O amor não empresta o corpo do teu semelhante Para outras coisas, senão para o amor Ele não usa para masturbação, nem para fornicação Ele não usa para o adultério, nem para a traição Ele não usa para violência, nem para corrupção Ele não usa para a traição Ele não usa para o corpo do teu semelhante Ele não usa para o existe Ele não usa para o corpo do teu semelhante Ele não usa para a traição